Fala galera, oba oba, aí sim, Pedro do Bronx na área, e lá atrás da cabecinha parece que é o Breno, mas vem, vambora pra vinheta Oba oba, oba oba, aí sim, me liga, foi bate palma, já chegou no evento, é o cachorro mais famoso do momento E teu cachorro é pinta, ele é mais ainda, bate de frente pra ver, ele é somaça onde passa para tudo Olha o tamanho, esse cachorro é um absurdo, e teu cachorro é pinta, ele é mais ainda, convoco geral pra cantar Então rapaziada, então é o seguinte galera, tô aqui no canal com os dog aqui ó, como eu tinha dito no outro vídeo, sobre a gatinha que o holandês pegou E a gente, a gente não sabe muito, não tem nem muito de gato, e a gente tomou duas gatinhas aqui, a gente não tem nada com gato, a gente nem gosta muito de gato, mas a gente não gosta de fazer mal os bichos né E aí como eu quero ter os gatinhos, dois gatinhos que a gata teve, a gata que o holandês quase partiu no meio Ficou aqui com a Mary Jenny, e a Mary Jenny e a Double Leg, filho do holandês E aí eu fui lá, na casa pecuária, e vi um vermifogo mais pra gato aqui Aí tá aqui ó, um vermifogozinho aqui, que é 1ml pra cada 2kg, é um gatinho pequenininho E me falaram que o gato tem que vermifugar com duas semanas de vida Não entendo muito de gato, e aí eu tô aprendendo aí, passar pra mostrar o dog rapidinho, pra não perder a... Ih, rapaz, talvez tá com a doate Ih, namorador Então vamos lá ver a gatinha lá, o chuvote, pra vocês tá conhecendo aí, esses gatinhos que a gente conheceu aqui no Bronx Vamos ver se a gente consegue doar eles, mas antes é que eu tô mostrando pra vocês aqui, os dogzinhos Quem quer canal de cachorro, tem que ver cachorro todo dia, galera, é isso aí Passa aqui pra ver os cachorros, como que eles estão, a de barriga limpinha, aí ó O Jorjão aí, o maluco Jorjão, vem aqui, você é doido, papai, patinha dele Eu sou doido, papai Ai, cacete, ele é maluco aqui, arranha tudo, ó Tá aí, seu maluco Esse é pentejinha, papai Pentejinha Dão na tela, é, dão na tela, papai Tá aí, a filha do... Filha do fogo, né, filho Já tá inserida a matilha Cachorro de treinamento bacana Mas é isso, vamos lá, vamos colocar o vídeo Mas, galera, mas desde já, me dá pra vocês aí pra tá se inscrevendo no canal Dar aquela moral aí É... Ativar o sininho e notificação Pra quando tá vendo novos vídeos aí, você tá sempre avisado aí Dos nossos projetos As nossas coisas aqui, valeu? Então vamos lá agora Vamos ver o gatinho, ver como que funciona Vamos que vamos, tudo é nosso Galera, essa aqui é a mamãe, é a gatinha aí, ó Parece tão filhotinho, nem sabia que gato tão novinho assim tinha filhote Quando a gente pegou ela, eu fiquei só com duas maminhas Mas tá bem É pequenininho, parece que era filhotinha aí, não sabia que ela engravidava A dona Bronx Deixou ela presa duas semanas, mas não adiantou Aí teve o resultado de dois gatinhos A gente tá aí, vem me fugando Então, rapaziada, tá aqui, tá com um gatinho aqui, ó O Bonnie Clyde Que é a dona Bronx aqui, ó A nossa primeira de plantão aí Galera, gosta de ver a dona Bronx No canal aparecendo Galera, então isso aqui, ó Nós lembramos aqui a bula aqui, ó É um ml pra cada dois quilos Mas como o gatinho é muito pequenininho É o tamanhozinho deles Vai ser meio ml, não gostaria, ó Isso aqui é macho ou fêmea? A fêmea, a Clyde Isso aqui é Clyde, ó Gatinha panterinha aqui, pequenininha, gente Isso aqui é o Bonnie O Bonnie É bom Hoje tá com 20 Não, tá com Duas semanas Duas semanas e um pouquinho Não, quase três semanas Amanhã faz três semanas Amanhã faz três semanas Seu sábado é retrasado Galera, isso aqui vai ser os gatinhos Pra adoção aí Quem já é interessado nos gatinhos aí, ó Vamos ver me fugando eles direitinho aqui Vamos dar Não sei se você vai dar vacina em gatinho Mas tava gatinho aqui, ó Não curto muito gatinho não Mas eu também não gosto de que faça mal os bichos Então já que é pra cuidar Vamos cuidar direito Meio ml Meio ml pra cada um Meio Primeiro vai ser a femeia ou machinho? Machinho Gente, eu não tenho muita experiência com gato não Não, gente, eu vou dar um pouquinho só Um pouquinho pra ver Vou dar de novo, Márcio Tem que dar um pouquinho pouquinho Você botou muito rápido Eu tenho medo eles me arranharem E se cuidar de cachorro De gato eu não sei lá Cagou gatinho todo Vou botar aqui vagazinho um pouquinho Bota ela dentro da boca do gato Vagazinho, vagazinho Se ela me arranhar Vamos fazer três de seguido também Vê como que é Gato é complicado Cachorro Pagava tudo Não Isso Gente, mãe de gato não é legal não Mãe de gato Hum, gatinho não tá gostando muito não Vê se comeu melhor Mas isso tomou mais, né? Isso aí tudo Não, viu? Não, tenho noção, Caginho Vamos lá Bota pra vestir Nem pra mata Tem que botar colírio O Clyde Nossa, esse é de outro fora Viajinho de rua nem vacina Nem dá nada Tudo vivo Mas isso aqui tomou Fazendo o que a gente pode Pra ficar bem bacaninha Vamos lá Vamos lá Não, vamos lá sim Isso Vamos lá Dá pra você ficar bem Não ficar dodói Só mostra a mulher Agora foi, olha foi Dá uma trocadinha aqui ainda Agora foi Foi, Dano Max? Foi Vai só limpar aí Galera, um gatinho, ó Vai dar pra doação Quem gosta de gato Então fazendo o que nós podemos por eles Depois vamos castrar a mãe Porque Como a gente não quer aqui Nada de mal pra ela Não tem arreladinhas Aí com acidente Tá os gatinhos aí, ó Aí galera, pensa que é mole? Um gatinho aqui Que apareceu aqui Do mangonco e dos gramachos Agora tomo com dois gatinhos aqui Pra tomar conta Na marmoraria Mas olha o gatinho Coisinha linda Vai tá pra doação aí Os dois Tiradinho Isso aí Moleira, então é isso aí O vídeo de hoje foi esse Tá aí Eu tô na bronca Isso aí Né gatinho? Eles são bonitinhos Eles não gostam muito de gato não Mas eles são bonitinhos Valeu Fui Eles são grandes Mas nós Somos gato e ruim Fui Tão junto Mas...